O confinamento de gado leiteiro é uma realidade cada vez mais comum no meio rural gaúcho. Em Coronel Bicaco, na região celeiro do estado, o assunto foi tema de um seminário que reuniu dezenas de pequenos produtores de leite, interessados em ver na prática as facilidades do sistema de confinamento de baixo custo com galpões construídos com madeira. E inovador para muitos produtores de leite, o uso da madeira para abaratear custos na construção de sistemas de confinamento de gado leiteiro foi uma das atrações do primeiro seminário regional sobre confinamento de gado leiteiro, manejo custos e ganhos, promovidos pela Emater e Cicred, no município de Coronel Bicaco, na região celeiro do estado. Depois de participarem do seminário no Parque de Rodeios, os participantes se dirigiram até a propriedade da família Lazarete para verificar, na prática, os resultados do projeto instalado há um ano na propriedade da família Lazarete, com a supervisão da Emater. Aqui na propriedade do Celso Lazarete, a gente está com um galpão totalmente artesanal, digamos assim, com madeira, cobertura de brasilite, com a parte de adubação líquida investida na piscina de esterco. É um galpão de 30 por 40, abrigas de 35 a 40 animais, dependendo do manejo. Com um custo de aproximadamente 1 litro de leite a mais de produção para 20 animais, ou se for lotar uns 40 animais, que é o que o galpão comporta, com 1 litro de leite por dia, a preço atual, ele paga a parcela do investimento. É um investimento bastante elegido. Hoje, um galpão desse, de 30 por 40, a gente consegue produzir ele pronto, entregue, com um valor aproximado de R$ 130 mil. Antony, o filho caçula de 18 anos, parece o mais animado com o sistema de confinamento. Hoje, nós estamos com 40 vacas aqui dentro, e ainda conseguimos, podemos aumentar um pouquinho as vacas. Nós estamos hoje com uma área de 0,25 hectare por animal, porque a pasta tinha que ter 0,5 hectare por animal. Então, quando foram fechadas as vacas, tiradas dali e botadas para cá, elas aumentaram 3 litros da média. Nós estávamos com 19, elas foram para 22. Só de tirar do litro de batata, além disso, então, antes nós estávamos com uma produção entre 115 mil litros por ano, hoje nós estamos com uma produção de 310 mil litros, quase triplicou, aumentou os animais, mas a produção também aumentou. Para além dos ganhos econômicos e financeiros, o extensionista da Emater destaca o benefício social do confinamento de gado a famílias que passam por problemas semelhantes aos da família Lazarete. Falta de mão de obra, diminuição de pasto no campo no período de entre safra, perda de qualidade da silagem de milho devido às estiagens e desgaste físico no trato dos animais, especialmente no inverno. A família está muito mais feliz trabalhando com esses animais, porque a atividade inteira deixou assim de ser, reduziu bastante a economicidade, então, o ganho social, ao meu ver, nesse sistema em que já aproveitou um ano em julho, é a parte do maior ganho aí dentro desse sistema, dessa família aqui no Tronado.